Música Que era aquele que furava com palitinho? Sim, furava com palitinho, o jandai era uma delícia Ah, aquele era azudo, nossa Quando eu fazia capoeira, eu ganhava um jandai E uma bolacha que era ponhada no meio Pra dividir Ah, eu já fiz capoeira também Já fiz capoeira também Eu adorava ir com a calça, a boca de sina Pra colocar pra capoeira Meu pai, né, a família do meu pai lá Segundo eles, que são meu pai, só Deus sabe Ah, ele é faixa preta em Karatê E os meus irmãos de paz também faziam Karatê Já contei isso pra vocês, né E aí, ele queria que eu fizesse Karatê E eu fui no negócio Karatê e eu fiquei dramatizada Porque eles pegam as crianças, deitam no chão E dão um murro na barriga da criança Aí a criança só fica... Uma coisa menor, gente, mais bruta E batia na barriga da criança Pra criança, se ela sobreviver, se ela merecia a faixa Brincadeira, eu não sei se era isso Isso é judô ou não é judô não Era Karatê, a briga Você quer saber mais do que? Porque eu, ele me levou, porra Eu tava lá Eu só fazia Karatê Era Karatê, Karatê E tinha uns bons filmes tão gostosinhos E meu pai queria que eu fosse homem Papai Eu acho que ele não gostou de mim Porque ele sabia que do começo que eu já era bicha Porque ele foi o... A melhor parte era tomar banho junto Pra Karatê Ele foi pro Karatê Pra gente pro Karatê Eu ia pro Karatê e chegava lá Não queria Eu falava, não vou fazer Ele falava, ah, tem que fazer Que todo mundo faz, é não sei o que É bonito, é coisa de homem E eu falei, eu não Eu ficava tipo assim, meu irmão fazia Meu irmão ia lá, meu irmão sempre foi Mas gente, eu era muito delicadinha quando era pequena Gente, eu era branca, ela via Bem... Ah, ela também era Eu tinha franjinha Eu era toda tipo, magrinha, delicadinha, sabe Aí eu vi aquelas crianças apanhando Eu falava, ah, eu não quero não E o pai falava com ódio Eu também era Sempre fui viadinha, desde pequena Gente, você olhava pra mim Falava, viado, viado Eu era uma bicha minha brutal Você sofreu bullying Horrores, amiga Mas só que a gente… Eu sempre fui muito assim, amiga Eu sempre transformei a situação ruim ao meu favor Eu que fazia bullying, era coisa É, nem eu que fazia bullying É que tipo assim, por exemplo Era três bichas famosas na escola Era eu, a Boa e o Oziel Eu já até contei A gente era tipo as queridinhas da professora A gente fazia aquelas palhaçadas Ai, a louca, mora Ai, arrasou A louca E a gente tinha os nossos benefícios A gente podia entrar na sala da diretora Ela deixava a gente comer a comida das professoras As professoras relaxavam E sobrava, dava pros gays A professora falava Aí, o nome dela Ela falou Menino, sobrou bolo Vamos lá comer bonecas Ela falava assim Vamos lá comer bonequinhas A gente diz Ai, a louca Ai, vamos, amiga Vai, a louca Bateia um pau Bateia pra se forçar mesmo, né, bicha Virar uma onda mesmo, né Sim, gosta Mas elas não faziam a maldade, né Mas assim, fazia, né Fazia o quê? É, foi lá Bicha, elas vão fazer o quê, Mona Naquela época, não tinha bicha na escola Assim, como tem hoje Hoje em dia, fizeram igual E era bom pra conquistar o professor Pra bicha passar Sim, tinha muito isso A minha professora de geografia E ela era muito amiga minha E ela me contava umas coisas Do marido dela Que o marido dela tava dando chifre nela E o mulher, tô passada Mulher, verdade é Eu bem assim, sabe Queria nem saber da história Aí teve uma prova Que eu não podia Eu tava fazendo Não sei o que eu tava fazendo Faltei a prova E ela me deu 10 na prova Sem eu fazer Ela falou Você não ponte a ninguém, tá Vou lhe dar um 10 Que você merece E agora pra você estar contando Pra todas Ah, mas eu acho tempo Se tem 10 é braço Quando tinha uma professora Também disse Que acho que era de ciência Sei lá Que ela fazia uma aula Que era a aula da caixinha Que ela pegava uma caixinha E botava Você mandar perguntas sexuais Foi com ela que eu aprendi Essa ideia chuca Professora de quê, menina? É de ciência Ela dava a aula da caixinha Que todo mundo mandava dúvidas sexuais E ela respondia Porque você não precisava se identificar Entendeu? Só que um dia me identificaram Porque meu caderno era da HelloPitch E só eu tinha o caderno E na hora que ela pegou na folha Como que eu fazia não sujar o pau do homem Aí eu fui zoada Não, eu sempre fui zoada na escola Meu apelido na escola era Flozinha O irmão odiava meu irmão Porque tipo, todo mundo sabia que a gente era irmão E meu irmão sempre foi aqueles... Sabe aqueles meninos que pegam todas as meninas Que é o bonitão, gostosão da escola? Hum Meu irmão era desses Daí eu era bicha, né? Meu irmão odiava A gente não se falava na escola No meu irmão Ele tinha vergonha de falar com medo Errado, ele não tava Não tava Eu acho que chama aqui no São Paulo Tinha uma queimada Mas no Ceará chamava carimba Que é o que você combina a bola Joga pra pegar na pessoa Não sei se será que tem Eu arrasava no carimba Se você deseja jogar comigo Melhor ter certeza de que conhece o jogo E aí as meninas me chamavam de Flozinha Era muito magrinha Era muito magrinha Foi ser um sapatãozinho E aí as meninas falavam Ai, combina Flo Que é combinar jogar a bola pro outro lado do time, né? E aí meu irmão brigava Aí ele vinha e falava assim Para com isso Eu vou dizer pra mãe Eu falei, o que? Negócio de Flozinha Tu ainda é homem? Não, porra Eu falei, fala Olha o menino, véi Tem que ver Isso de besteira, menino Homem tá falando o que? Eu nunca fui sexual Eu nunca fui Porque tinha umas brisquinhas Que já era mais aflorada pro lado sexual Tipo assim, sabe? De fazer e fazer e tudo Eu não Meu negócio era, tipo Fazer roupa de boneca Eu gostava de lavar louça Gostava de fazer essas coisas Tanto que a minha mãe brigava Às vezes Eu ficava muito em casa Eu lembro que às vezes Eu tava muito em casa E aí minha mãe falou Menino, vai pra rua Brincar de bola De peão Com os homens Para de ficar levando louça, menino Essa coisa de mulher Eu queria ficar levando louça Ela já tava É, amiga Eu sei Eu gostava muito de fazer coisas Que não entre as coisas de mulher Eu gostava de ficar passando roupa Gostava de ficar arrumando armário Eu sempre gostava E me sentia um empregadinho Eu tô merso, cara Eu não Porque eu fui uma Uma bicha Que era no meio dos bofos Que jogava bola Que fazia tudo Era tudo Eu jurava que eu tentava Eu tentava me enturmar Quando eu ia jogar bola Ninguém me escolhia o time Eu era péssima A última ser escolhida Eu tentava também E eles ficavam me xingando Eu era tudo Eu era tudo na bola Os bofos me chamavam pra jogar Hoje em dia A bola de cunhão mesmo O negócio era muito Eu brinco a mão das brincadeiras De correr A brincadeira de correr Eu adorava Garrafão Porque você chuta o garrafão E a pessoa vai buscar E todo mundo se esconde atrás Mas lá na rua 8 Vixe, que saudade Meu Deus Dá até uma emoção Mas tipo assim O nosso tempo foi tipo Um dos menores Eu acho É porque o nosso tempo Foi muito de tipo Como que eu posso falar De correr na rua A brincadeira saudável A brincadeira Ui Não deu pra pular Meu pai Tinha outra Não estava aqui, gente Era mina Nossa, tinha outra Eu não vi Jesus Cristo Não, eu acho que assim A nossa geração No geral Foi muito sortuda Não só pela infância Mas também, por exemplo Na época que eu comecei a sair A perver E tá uns tempos atrás Sei lá, 2015, 2016 As baladas eram muito mais legais Do que agora E eu vejo que todo mundo comenta Todo mundo fala Que as baladas de agora Não se compara Com as festas de antigamente Não, não, não Não se compara Não se compara Pelo menos na minha época Quando a gente ia pra balada A gente ia pra brincar E ficar louca Brincar, pular, dançar Hoje em dia Virou outra Hoje em dia Vai muita gente pra dar close Pra mostrar uma condição Uma roupa que comprou Uhum A gente tava vivendo muito Dessa época do close Assim, da roupa Do, 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 sabe Tipo, antigamente Eu lembro que tinha Uma festa no Ceará Chamada, acho que era Nem lembro Que era Ficava na music box Nem existe mais Gente Era tipo assim Mil gay dentro de 500 metros Não dava pra cair no chão Eu juro Sem exagero Não dava pra cair no chão De tão apertado que era E era lutado Alô, você tá me vindo? Alô, tô Mas era muito bem Eu acho que esse babado De curtir De sair pra curtir Da close Eu acho que é uma coisa Tipo, muito Da onde você vai Aonde você frequenta Não, acho que não Não, amiga Não, amiga É outra brisa Eu acho que é outra Vário Não Alguns lugares mais Outros lugares menos Mas que mudou Mudou, com certeza É, amiga Mudou assim O jeito que as pessoas A gente mudou Tá ligado A gente não tem mais A mesma vibe de antes É porque na verdade O que acontece A gente tá vivendo Na era digital, né Onde o grosso fala mais alto Ai, tiro Tô levando tiro É Se o grosso está Tá aqui o bof, olha Ai, moço Como é o pai? Cai, ó Só mata, só mata Gente Cai, amiga Cai aqui Troquei nem de arma Ai, eu sou muito bugada Ai, meu Deus Costa, costa Matei, finalizei o amigo dele Ele me matou Ai, tá de 12 Ficou no nojento Nem vi Tô correndo dele Tá de 12 Chega muito perto não Ô, trava Tá de 12 12 dá muito dano Eu tava de 12 também Mas eu não fiz nada Ai, você tinha esse bof Que ódio Eu não vi Ele pegou nas minhas costas Esse lixo É só É só É só